Olá a todos, meu nome é Isabela Neres e eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de iniciação científica que tem como tema as repercussões da violência sexual infantil masculina na vida adulta. O orientador dessa pesquisa foi o doutor Lucas Alves Amaral. Para iniciar, aqui temos a descrição a respeito do que a Organização Mundial da Saúde entende por violência sexual, sendo caracterizada como ações que incluem contato sexual não consensual, de forma efetiva ou tentada, atos não consensuais de natureza sexual que não necessariamente envolvem contato, o tráfico sexual e a exploração online. Os dados que se referem a essa violência no Brasil apontam que a maior parte das denúncias se referem majoritariamente àqueles cometidos contra meninas. No entanto, os mesmos dados estimam que 1 em cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma forma de violência sexual até a completude dos seus 18 anos. Algumas pesquisas vão apontar que os meninos expõem a violência sofrida geralmente em contextos informais, fora do atendimento clínico, como por exemplo as escolas, local esse onde reporta-se a menor diferença entre os sexos, sendo 59,3% feminino e 40,7% masculino, o que impacta a baixa notificação e consequentemente o atendimento médico, jurídico e psicológico a essa população. É possível interligar a baixa notificação com os padrões de masculinidade contemporâneos, que desde cedo vão construir um modelo de masculinidade que tende a ser socializada na vida de meninos, o de que a expressão de sentimentos de vulnerabilidade e contato sexual com outros homens significa ser menos homem. Trazendo então algumas hipóteses das motivações que levam meninos e homens a silenciarem a respeito da violência sofrida. O método utilizado foi o da pesquisa qualitativa e entrevistou-se seis homens, sendo cinco deles vítimas de violência sexual na infância e um profissional da psicologia que trabalha diretamente com outros homens vítimas. As entrevistas foram realizadas virtualmente por meio de videochamadas, respeitando o código de ética da psicologia e também o sigilo e a veracidade da pesquisa através do termo de consentimento livre e esclarecido. Para análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo de Bardam, na qual foram divididos os resultados em três categorias, a violência sexual na vida infantil, os aspectos subjetivos da vivência da violência sexual e as estratégias de cuidado na vida adulta. Na primeira categoria, que é a violência sexual na vida infantil, foram identificados os seguintes pontos. A violência, em sua maioria, aconteceu de forma intrafamiliar ou cometida por alguém de confiança da família e da vítima. Foi apresentada como demonstração de carinho, brincadeira ou como forma de obter recompensa após os atos de abuso. Então, o discurso de oferecer presentes em troca do silêncio a respeito do abuso foi principalmente analisado em contexto familiar, que também foi muito relatado. Houve a descredibilização do relato daqueles que rebelaram o ocorrido para a família e, além disso, verificou-se o aspecto de que a pornografia aparecia como ferramenta na dinâmica da violência sexual, seja como forma de iniciar os abusos físicos ou de expor as vítimas ao contato com ela. Na segunda categoria, a respeito dos impactos subjetivos da vivência da violência sexual, encontrou-se nos relatos que a sexualidade é amplamente afetada. Para alguns, existe a preocupação em viver uma sexualidade fora do que é culturalmente atestada aos homens, através de uma postura mais agressiva e viril, e para outros, a hipersexualidade foi um problema, e muitos tiveram questões com a compulsão pelo sexo, a masturbação e a pornografia. Também se relatou a respeito da insegurança nas relações e o quanto a expressão de atitudes violentas serviam para mascarar esse sentimento, além de um contraponto como a passividade frente à demanda dos outros, através da submissão frequente ao desejo e às ordens alheias. Foi notada a dificuldade de reconhecer-se como vítima em uma posição de sofrimento, e isso é perpassado por sentimentos de vergonha, culpa, raiva e tristeza, tanto em relação ao abuso sofrido e ao mundo, quanto contra si mesmos. Também se revelou o distanciamento familiar e a fragmentação dos laços em decorrência da conivência com a violência sexual. Para além, identificou-se o medo de serem vistos pelas pessoas como potenciais autores de violência sexual. Na última categoria, que trata a respeito das estratégias de cuidado na vida adulta, foi identificada a necessidade por uma luta pessoal e social que possibilite a viabilização do debate a respeito da violência sexual masculina, a libertação de parte do sofrimento através do relato, a psicoterapia e os benefícios da mesma para minimizar a dor psíquica provocada pela violência, a importância dos grupos de apoio que aparecem como forma de dar vazão à dor e de identificar-se no sofrimento do outro, e também a busca por justiça e amparo no Estado, além da ideia de que o mesmo deveria ter políticas de prevenção à violência sexual mais eficazes. Por fim, destaca-se a relevância da discussão de gênero para compreender esse fenômeno e seus impactos, a importância da educação sexual para a compreensão precoce das formas de violência que podem ser sutis e percebidas apenas anos depois, já provocando diversos tipos de sofrimento, a carência de intervenções pensadas para o público masculino vítima de violência sexual e também a necessidade de mais estudos que aprofundem as questões relativas à violência sexual masculina. Bom, essa foi a minha pesquisa, eu agradeço pela atenção ao meu trabalho, muito obrigada.